Como que o TI Rio, como que vocês avaliam o atual momento do setor de TIC no Brasil? Acho que é um momento difícil. Embora não creio que a crise tenha sido tão grave para o setor, nós estamos fazendo uma análise da questão de demissões, por exemplo, que é um sinal bastante importante, e nós percebemos que, em geral, não houve uma perda, houve uma perda, mas não tão significativa em termos de empregos. Talvez no Rio de Janeiro, que foi um dos lugares mais afetados, até por causa da crise da indústria de petróleo, a cadeia produtiva em geral, nós tivemos uma perda em torno de 2% do número de empregos, até o momento, até o mês de julho. Mas a gente está muito preocupado com o futuro, porque realmente não se esperam compras pela área pública, as empresas, em geral, estão muito desconfiadas em fazer investimentos, e o problema é que, ao invés de se vender no bom sentido, que é um momento de crise, um momento de investir em inovação, em novas tecnologias, em novos produtos, está se refreando o próprio desenvolvimento, e isto é um ciclo extremamente negativo, porque quando você mais refreia, mais agrava a própria situação de crise, que, eventualmente, você poderia contornar se tivesse uma postura mais, eu diria otimista, mas eu diria mais positiva com relação ao futuro. Nesse cenário, o pano TI maior, ele acabou? Não, acho que o TI maior não acabou. Agora, do seu lançamento até agora, ele tinha oito ações previstas. Desde as oito ações, quatro chegaram a ser implementadas. Na realidade, a mais importante de todas elas, que era a certificação da tecnologia nacional, nós consideramos que ela não atingiu seus objetivos. Ela é muito complexa, muito acadêmica, e demanda uma revisão. Agora, é o tipo de projeto que ele não demanda o investimento do recurso, demanda uma discussão mais ampla dentro da sociedade. Uma das ações que não foram implementadas, que seria a nona ação do TI maior, que era a sua governança, ela nunca foi, de fato, criada, essa governança. E sem uma governança, sem uma participação de todos os setores da sociedade envolvidos, nós não vamos ter um plano do TI maior repaginado, digamos assim, para o enfrentamento dos novos parâmetros que a crise nos levanta. Agora, eu creio que na maioria das ações que podem ser desenvolvidas, elas são, demandam recursos, sem dúvida alguma, e se houvesse recurso, seria melhor, mas creio que a gente pode tentar, pelo menos, minorar as suas consequências, se houver um diálogo franco, aberto, uma participação mais ativa da sociedade nas discussões do rumo do que nós queremos com relação à tecnologia nacional. Olá!